E aí pessoal, beleza? Aqui Fernando Braseiro e hoje no RetroGames.br nós aceitamos um desafio que nos foi lançado, foi nos proposto pelo canal Cancela Games, que é jogar o International Superstar Soccer Deluxe, com a Grécia, até então parece o time mais fraco do game, contra o Brasil nível 5, mas contudo entretanto, porém, eu vou jogar a versão do Mega Drive, que é a versão que eu disponho, e vou dar um plus nesse desafio, vou jogar com 4 jogadores a menos e todo mundo cansado. E aí, dá pra ganhar do Brasil? É complicado, eu zerei o torneio internacional com o Brasil quase perdendo, vamos fazer o teste. Esse aqui é o desafio Supremo Open Game, meu time será a Grécia, esse foi o time do desafio, contra o Brasil Barão Nil, do Alejo. Aí, agora sim, vamos deixar o Brasil jogar em casa, estádio do Brasil, tempo bom, beleza. Nosso time vai estar podre de cansado, vai estar com 4 jogadores a menos e fraco para o Padadéu. Olha que loucura. O time do Brasil vai estar ultra power, 11 jogadores e nível 5. Vai ser treta demais, vamos tentar. E eu ainda estou sem joystick, isso é para ficar a dica. Tá, o Nikos, eu vou tirar um jogador, tem que tirar dois meio campista, para recuar para a zaga. Aí, eu vou fazer o esquema 3, 4, 3, que é o esquema que eu jogo melhor. Como é que ficou a distribuição. Eu só vou distribuir, tenho que dar uma mexidinha aqui, nesse jogador aqui, quem é o número 8. Eu preciso botar ele mais para o meio, aqui, não. Aí, dois atrás e três na frente. Cara, eu acho que eu vou até... Onde é que eu... Tem um esquema que eu movo ele, onde é que é, será? Deixa eu ver... Quem é o 9. Eu não sei se esses de lá, que eles tinham esses esquema aqui, para ver os números. Tá. Adjust Extrateg? Não. Display. Deixa eu ver. Ah, rapaz, eu não lembro onde é que é, se eu posso mexer no jogador. Mentor e Merk, aqui, configuração. Ah, rapaz, eu não lembro. Select Squared... Cara, eu não lembro onde é que mexe nos bagulhos, não lembro se é na formação. Ah, aqui, vamos ver se eu consigo dar uma recuadinha nesse número 9. Aí... Eu quero deixar ele mais no meio, mais na frente. O número 10 mais enfiado. O número 11 mais recuado. Aí. Acho que agora... Não, ok. Agora a gente consegue enfrentar o Brasil. Vamos tentar. Pessoal, não esqueça de deixar o joinha. Se inscrever no canal, muito importante. Quem puder dar aquela força. Lembrando, estamos com a Grécia. Tudo no mais fraco. 4 jogadores a menos, com o Brasil nível 5. Super Ultra Power Blaster. E Alejo no ataque. Ou seja, a chance de vitória é mínima. Mas vamos tentar. Tirou a galinha. Ele escolheu a bola. Então eu vou começar com o campo. Pro lado ruim. E vamos lá. Eita, pão. Ih, já driblou todo o meu time. Eita, pão. Sai bem, cruzamento. Brasil. Aí, corre, bonequinho. Corre que é tu. Ah, era ele já. Ele já era o último. Ah, caramba. Tira, tira, tira. Aí, boa. Olha ali, rapaz. Não. Recycle. Não, maldito teclado virtual. Maldição. Perdi a X2. Eita, pão. Corre, grego. Ainda bem que eu errei o filme. Vai, boneco. Não. Não. Eita, pão. Esses carrinhos falhados. Esses carrinhos falhados. Tira daí, boneco. Caramba. Ah, droga. Aí. Cara, eu tô errando os botões de passe, de cruzamento. E até me ajudou. Cadê, 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 cadê? Cadê o atacante? Cadê? Cadê o atacante? Eu errei o bola, eu não acredito. Bugou, o ladou. Ele trancou tudo. Agora o contra-ataque é fulminante É, não é tão fulminante Não é nada fulminante Deixa cruzar, deixa cruzar Vai goleiro Se não viaja, goleirinho Só tem tudo Aí, bora Eita, pô Cabeça Golaço, não acredito Giorgos de cabeça O goleiro do Brasil bateu roupa Pra dentro do gol, literalmente Isso aí, vai pro telão Porque se for um a zero Já é lucro, rapaziada Replay Cruzamento da Grécia No segundo pau Cabeçada do Giorgos O goleiro deu um tapinha pra dentro do gol Agora vai complicar Agora o Brasil, hein? Com sangue no zóio Sangue no zóio pra mim é conjuntivite Eita, pô Vai, corre bonecos E aí, lascou-se Eita, goleiro do Gomes no ângulo Não dá pra dar chance que o Brasil siga a estrela, rapaz Tá doido? Replay Confira comigo no replay Errei o carrinho O carrinho passou liso Não, uma zero ainda é jogo Quer dizer, uma uma ainda é jogo Tá aí, rapaz Tira daí Eita, o Brasil Tira a bola do jeito que quer do meu jogador Tira O que é isso, rapaz? Ah, mano Volta pro campo Eita, pô Não vai mergulhar assim na frente dos caras Eita, pô Lascou, lascou, lascou Mas tá brincando Agora tá brincando Aí Agora corre Cruzamento Eita, pô Goleiro Defende o da Silva O corte foi precipitado Na verdade o time é lerdo pra caramba Ele tá cansado Eita, pô Corre, corre, corre Aí, acertamos o bote O time tá foda de cansado Eita Corre pro lado errado Não Ah, moleque O time tá cagado O time tá cagado Todo ali que o goleiro fez O time tá todo lascado Você tá doido Ah, achei que o goleiro ia entregar de cabeça de novo Bora Ah, primeiro tempo tá 1x1, tá complicando Segundo tempo Se o meu lado bom der certo Se o meu lado bom der certo A gente consegue Elebrar de cabeça Ih, lascou Eita, pô Eita, pô Eita, pô Eita, pô Eita, pô Ele é nível 5 Mas o Mega Drive Ele não é tão Eita, deu uma bolada no cara Sai de brabo Ele não é tão tenso de jogar que nem A de cabeça O goleiro intercepta Não é tão tenso que nem o do Super Nintendo O Super Nintendo é muito rápido O do Mega Drive já é mais lerdinho Então Tem uma Um gás Pra te jogar Contra um time tão forte Tira, né? Tira, né? Não! Aí eu fiz um Um passe bonito Pro lado errado Agora vai Como é que tão? 3x1 Cara, se soltaram 1 em 1 e fizeram Que time nojento Vamos fazer uma substituição Porque tá todo Podre de cansado Vamos botar Aqui, ó Eu tenho um aleijo, rapaz Eu tenho um alecos O alecos é o meu aleijo Aí era isso Não tem o que fazer, rapaz O time tá moído Dá dois passos Bota a mão no joelho Dá uma abaixadinha Deixa passar Ai, meu Deus Vai, 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 vai Eu tenho um fute Mardito, cara Descruzamento falhado Eles não tem força No pé mais Cadê, cadê, cadê O grito da galera Tira daê Não Dá trave Tira daê, rapaz Tira daê Não, não tem ninguém Mardição Me entrega a mão Tira daê Bota, 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 bota Bota, bota Rapaz Bola na trave Longo Eita, lascosa Arr, mardição Tem muita gente Eu tenho pouca no campo Fira daí Cuidado, meu zagueiro Tá acabado Tá demolido Ah, goleiro Boa Boa, goleiro Aí, agora tu vai ver Agora vai sair a bola Bola nossa Cadê meu time Cansado Cadê meu time Cadê meu time Que não ataca Não corre, não faz nada Coitado do meu time Eita, pão, lascou Vai, vai Vai pra área Bola pro mato, rapaz Que o jogo é de campeonato Nossa, como o time do Brasil Isola a bola Ah, mardição Eu tinha que tentar Pelo menos sair Da frente dele Ah, não Goleirinho Segura, goleiro Segura, goleiro Você tá doido Eita, pão, lascou-se Tira daí Ah, goleirinho Tudo me assusta Aí Não, não é pra passar É pra chutar Mardição Quer dizer, não era nem pra chutar Era pra correr Não Corre Que é Só que falta Olha, os goleirinhos da Grécia Tá se aguentando Vamos combinar, né É só ele que tem Algum oxigênio No No corpo ainda Olha aí Peguei a mão Ah, nem acreditei Ah, mardito Chute fraco Goleiro rápido Tudo junto E misturado Vai sair Vai sair É o goleiro ali, rapaz Não tem Não tem gás Pra buscar esse cara Cara, eu tô com quatro jogadores a menos Então todos os meus jogadores Tão ali Ah, mardito Ah, volta, boneco Ah, cara Bolas E aí, lascou Ah, não tem botão de dedo onde tá goleiro Atrave de novo Rapaz, o Marcos tá brincando de algo com a gente Que isso? Vai fazer balãozinho Ah, levantei o cara Ah, levantei o cara Que novo Que que é? Se meteu na frente Corre, grego Ah, se o goleiro da Grécia Que é nível hard Rapaz Tô pensando o que? Ah, não é possível Ah, não é possível Achei que ia fazer um golzinho cagado Não deu certo Bom, o primeiro gol já foi totalmente aleatório Se eu conseguir acertar um golzinho de cabeça Que já é alguma coisa Ah, não é possível Acertei a cabeçada E o goleiro pegou Se tiver prorrogação do meu jogador Eu tenho um AVC no meio do campo Vai para lá, rapaz Vai para lá Vamos o aumento Não Ah, meu Deus Não dá tempo mais Não dá tempo mais nada Não pode ter tempo mais nada Tia, Lê Não, não sei o que, não fiz um passe Ah, rapaz Os jogadores da Grécia Não tiram a mão do joelho Volta, grego Acabou o tempo Agora é prorrogação Ou é pênalti direto Rapaz, 7x7 no chute Só que eles meteram duas na trave Prorrogation, rapaz Olha o meu jogador da Grécia, coitado Não aguento mais Até quando eu pego a bola sem querer Eu entrego a bola Vai, goleiro, vai, goleiro Respira Quica a bola no chão Não quicou? Quer obedecer? Se governa Acertei o bote, não acredito Falta, rapaz É uma dificuldade de acontecer uma falta aqui Yellow car Pudi expulsado uma vez Pra gente parar ali, é um pouco o jogo Vamos dar uma espiada aqui Cara Tem só meu boneco ali Não, cara Por que tu não foi na rua, na budiça? Ah, fala sério, cara 7 jogadores, 4 ficou lá na frente Nenhum pegou a bola Ah, rapaz Esses Giorgos aí é o alejo da Grécia Ou seja De onde pode sair alguma coisa é dele Tá trabalhando Não é possível Não é possível Não é possível Não é possível que eu achei um gol Contra no Brasil Vamos ver o replay Era o Giorgos, cara O jogador que eu falei O único que pode sair alguma coisa é dele Depois eu dei um carrinho Mirei em direção do gol Chutei Batendo atrás Batendo as costas do goleiro A zaga foi pegar E entrou 2 a 1 Meu Deus do céu Agora Agora o negócio é catimbar Não dá pra cair do chão Volta pra zaga, todo mundo Ah não, peraí, peraí Ah, meu Deus do céu Como é que eu faço O esquema aqui pra pedir Aí, peraí Primeira bola que saiu Eu tenho que arrumar tempo Tira daí Tira daí Botar todo mundo pra zaga Agora Todo mundo pra zaga Para de ver o goleiro Vai, goleiro Ah, que tensão Rapaz, achei que o goleiro Ia pagar a vale ainda Aí Pedi tempo técnico Pra dar uma respirada Rapaz E vamos fazer um Cara, vou botar o doco Aqui no miolo da zaga O Alecos Vai ficar aqui no meio E o Jokos Lá onde ele tá Rapaz Não tem outro Agora Bola pro mato Que o segundo tempo É de campeonato Segura Não Volta pra lá, Jokos Aí, beleza Ah, Jokos Tá sem perna Coitado Não vou exigir do homem Fez dois gols Literalmente Fez um E deu o contra Do Brasil Foi culpa dele Eita Tá bom Tentar passar no meio Do jogador Tudo Olha ali Jokos O mito da Grécia É o alegro da Grécia Nunca antes na história Desse país Um jogador grego Fez dois gols E arrumou um contra Confira comigo no replay Lembrando pessoal Esse aqui é o Super International Super Star Soccer Deluxe Do Mega Drive Então vocês estão dizendo É, mas esse é mais fácil Que o Super Nintendo O Super Nintendo Eu nunca nem joguei Então nem se fosse ao contrário Se fosse eu no Brasil Contra a Grécia Dificilmente eu ia conseguir Fazer alguma coisa Então vou jogar no meu campinho Rapaz Estou com quatro a menos Podre de cansado O Brasil nível cinco E lá vai Jorkos Eita Olha ali rapaz Zaga brasileira Batendo cabeça Quem é que vai cobrar o escanteio É o Jorkos Pô O atacante Não tem ninguém Tem algum jogador Para cabecear Tinha um ali rapaz Perdido Eita Volta Jorkos Coitado Jorkos Rapaz Os Jorkos É o Aleixo da Grécia Só que o homem é um só Eita Agora lascou Acabou o primeiro tempo De corridação Dois a um Estamos na vantagem Rapaz Estamos na vantagem Os gols Completamente cagados Mas saindo Olha essa É só tem um É só tu Jorkos Se tu vai passar É para ti mesmo Não Jorkos Pai de passar Eu falei para não passar para tu Vai Vai Tirem Dizem que a bola É do Brasil Bola minha Rapaz Olha quem diria Cadê meu time Nossa tem tão poucos jogadores Estão tudo tão cansado Não quer nem vir na bola E passou para o turno Ah se fosse Se fosse mais fora Eu ganhava até um lateralzinho Mas não vai rolar Dessa vez Vai jogar para fora Bora ali Olha o gol Jorkos Tocando terror Na zaga brasileira É Jiorgos Não é Jiorgos Fernando Burro Caramba não tem nem um jogador Sério Ah droga Pera aí Deixa eu meter esse cara Lá dentro da área Nossa coitado Os jogadores da Da Grécia Ele não pode entrar na área Eita Pô É um Mergulho É Last Cup Eu já tenho zaga agora Volta 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 Tira Tem zaga Tem zaga Agora Volta Que eu estou sem zaga Aê Cadê o meu campo Jiorgos Vai para o ataque Jiorgos É só tu que eu tenho Aê Antecipou Agora não tem mais ninguém Volta 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 Tira Ah fala sério Ah fala sério O cara O cara vai me dibrar E me errou E me dibrou E me errou Que que é isso rapaz Cabeçada fileira Ah é Corta a luz Muito bem Corta a luz Eita Jorgos Nem corre Coitado Mal respira Na verdade Não rapaz Não rapaz Que isso Corre Moleco Vai Não é possível Entra a game Vai já Vai já Caiu Coitado jogador Da Grécia Eu tive tanta pena De um jogador De futebol Menos de verdade Tira Dez Palmo Esse goleirinho Da Grécia Salvando a gameplay Essa é uma fiasqueira Essa é uns 18 a 1 Com aquele gol contra Que esse do Brasil Também Eita Boa goleiro Giorgos Eita Pum Olha o passe Rapaz Tentei fazer Coisas de cobridos Com o Giorgos Não deu certo Já estou até Me passando Tento fazer Coisas de cobridos Eita Pum Acaba o jogo Juiz Acaba o jogo Juiz Acaba o jogo Juiz Eita Acaba de uma vez Lá Aleijo Tinha que deixar o dele Né Mardito Ai Rapaz Está 3 a 2 Vamos Confira comigo No replay Gol do Aleijo Cruzou Aleijo Chegou na cara Do goleiro Estou no ângulo Como se espera Do Aleijo Começou Lombo Rapaz Acaba o jogo Lombo Rapaz Acaba o jogo Olha o gol Não é possível Olha o gol Bo Gato Entregado Que o Brasil Dei pra gente De Orgos Olha só Olha só Como bateu No cabeça Rapaz Foi bonito De ver Ah moleque Eu torcendo Para acabar o jogo De uma vez Olha ali Rapaz Estou pensando Que o Brasil Nível 5 Do Mega Drive Não é nada Não é nada Demais Quer dizer É Não é nada Demais É vencível Eita Está longe Cadê meu jogador Volta time Acabou Desafio concluído You win Vencemos aqui O Brasil Nível 5 Com alejo E tudo Com Full Full Estamina Todo cheio De alegria Com 11 jogadores Jogando em casa A Grécia Com 7 jogadores Poudre de cansado E nível 1 Olha aí Rapaz Então espero Que vocês tenham curtido Vamos ver o resumo Do jogo Giorgos fez 1 a 0 Gomes empatou O Brasil Fez um gol contra Viramos o jogo O Giorgos fez o terceiro gol O Alejo descontou 3 a 2 E o Giorgos Novamente Só deu ele No time da Grécia 4 a 2 Resultado final Espero que vocês tenham curtido O desafio está concluído Ah Vamos dizer Ah não valeu O desafio é do Super Nintendo Não Aqui eu jogo no Mega Drive Então espero que vocês tenham curtido Muito obrigado E até a próxima 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 E até a próxima